Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos trazer uma notícia muito importante que faz pouco tempo que saiu. Infelizmente galera, o Felipe Melo acabou saindo do Palmeiras. Hoje o clube anunciou a saída do jogador que fez 225 jogos pelo Palmeiras, 13 gols e teve uma carreira no Palmeiras muito marcada pela conquista da Libertadores duas vezes no mesmo ano de 2021, Copa do Brasil, Paulistão e Brasileiro de 2018. Então o Felipe Melo, meu, ele já está marcado na história do Palmeiras como um grande ídolo porém a torcida, na maior parte dela, acreditava que o Felipe Melo tinha muito futebol ainda para continuar no time e ficou muito sentida com essa decisão aí da diretoria. Infelizmente o Felipe deixa o time no Palmeiras aí, o cara era um dos líderes do grupo, capitão chegou aqui com muitas polêmicas, teve a história na primeira entrevista que o Felipe fez que foi a história lá do... ele já estava na cara de Uruguai, já chegou mostrando para a torcida quem que ele é. Lembro dele no primeiro jogo lá que já deu uma chegada no lateral direito do Botafogo, encarou o jogador do Botafogo. Foi muito importante na conquista desse ano também, nos jogos contra o Atlético Mineiro principalmente, muito importante mesmo. Então o Felipe Melo saindo do Palmeiras vai ser uma baixa muito importante. jogador aí que está desde 2017 no Verdão e com certeza, com total certeza, se tornará ídolo do Palmeiras. Já é ídolo para muitos e agora com a saída dele do Palmeiras, se tornará um grande ídolo do Palmeiras. Eu tenho certeza, eu quero saber até a sua opinião, deixa aqui no comentário a sua opinião sobre o Felipe Melo ser ídolo ou não do Palmeiras. Na minha opinião o Felipe Melo é um ídolo do Palmeiras e que com certeza ficará na memória de muitos torcedores por muito tempo aí, na memória de qualquer torcedor, tanto os mais novos quanto os mais velhos. Tenho certeza que a gala do Felipe Melo em campo transmitia um pouco do amor do torcedor a ele. Eu acredito que o Palmeiras também tomou essa decisão, muito por conta da vinda do Danilo, do Patrick e de Paula da Base. Então, a curto espaço assim, você vê que o Felipe é o reserva do Danilo e do Zé Rafael. Então, o Palmeiras planeja para o ano que vem uma reformulação no Enemco. Acredito que também o Luiz Adriano deva sair, pelo menos foi a informação do Nicola, que o Luiz Adriano para o ano que vem não vai estar no Palmeiras, graças a Deus, não vai estar mais no Palmeiras. Provavelmente acredito também que ele vai para o Inter. assim como o Felipe também pode ir para o Inter. Mas, sinceramente, eu acredito que o Felipe Melo deva ir para o Boca Juniors. Não me surpreenderia se o Felipe Melo fosse para o Boca Juniors por conta da sua torcida pelo Boca. Ele já falou que ele torce pelo Boca e que gostaria muito de jogar lá. Então, não me surpreenderia, mesmo tendo propostas do Fluminense e do Inter nesse momento. Então, galera, essa é a notícia. O Palmeiras fez uma carta de despedida. Eu quero até ler para vocês aqui, uma carta até legal. Felipe, quando você chegou em janeiro de 2017, você disse que tinha o objetivo de ser do Palmeiras e conquistar títulos importantes. Cinco anos depois, olhando em retrospectiva, você levantou o Brasileiro de 2018, o Paulista de 2020, a Copa do Brasil de 2020 e as duas Libertadores de 2020 e 2021. Que missão cumprida! Por falar em Libertadores, você se lembra do quanto te instigava, do quanto te arrepiava ouvir das arquibancadas de que a Taça Libertadores é obsessão? Pois então, você trouxe essa alegria à torcida que canta e vibra duas vezes. A mesma torcida que desde o começo te abraçou e cantou a plenos pulmões. O bagulho é doido! Felipe Melo pitbull cachorro louco! Na primeira conquista, você precisou se esforçar e suar ainda mais para voltar a tempo de estar à disposição no Maracanã. Só você e sua família carregarão para sempre o valor do épico gol do Breno Lopes nos acréscimos. Em 2021, um caminho árduo. São Paulo favorito? Atlético primeiro favorito? Flamengo? Você contagiou todos e mostrou que sim, era possível. E foi. Deus capacitou. Em cinco anos, houve também momentos difíceis, temporadas sem títulos, mas sempre com intensidade, como é ser Palmeiras e como é ser Felipe Melo. Realmente, a sua escolha foi a melhor possível quando você decidiu voltar ao Brasil para dar sequência à sua veste da carreira na Europa. Afinal, um verdadeiro campeão reconhece o outro. Decisões difíceis na hora certa definem o peso do personagem nessa sua história. Sua saída não marca o fim de sua trajetória no Palmeiras, mas o início da eternização. Você acende ao patamar mais elevado que o futebol proporciona, marcado para sempre nas paredes do clube e na memória do torcedor. Felipe, você fez história no maior campeão do Brasil e agora tricampeão da América. Essa foi a carta do Palmeiras fez despedida. Acredito que o Palmeiras, neste ano de 2022, deva fazer a reformulação, como havia dito. Acredito que o Palmeiras deva contratar jogadores mais novos. Tem um boato muito grande que o Giovani Gonzalez deu a fechar com o Palmeiras. Giovani é um lateral do Penharol, lateral direito. Então acredito que Marcos Rocha também, provavelmente, esteja com dias contados no Palmeiras. Provavelmente ele fique também por mais um ano até o final do contrato dele. E o Giovani chegue para ser titular no Palmeiras. Também tem a... Eu acredito também que o Palmeiras possa contratar jogadores mais novos para o lugar do Felipe. Se eu fosse o Palmeiras, apostaria no volante do Boca, que é muito bom jogador. Joga muita bola o Bairros. Então se eu fosse o Palmeiras, apostaria em caras, apesar de ser um pouco mais velho o Bairros, mas um cara experiente e que tem muita vontade ali no meio de campo. Então galera, essa é a notícia de hoje. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tamo junto, é nóis. E fui.